Fala aí galera, beleza? L Fernandogame pra mais um gameplay Hoje trazendo o carro do Ken Block pra vocês galera O feedback do vídeo anterior foi desse carro aqui e foi muito legal Do carro do Ed, ainda não trouxe o Diablo do Moro Roche, acho que é assim que fala Do Nakaya já trouxe, aí vai faltar o Magnus, só que agora a gente vai jogar com o Ford Mustang Do Ken Block de 1965, o carrinho difícil de pilotar hein galera Então vamos lá pra corrida e é nóis Olha aí o bichão, que louco hein Vamos já sair aqui pra direita Esse maluco tá aqui faz mó tempo galera, vamos lá Encostar o danado aqui ó Que a gente vai achar um lugar pra gente tá indo Mapa Vamos fazer um Drift Drift, Drift Desafios, não, cadê Eventos Itens, utilitários, atividades, tudo Missões Vamos ver aqui um Drift Detonando Turbo não, a gente já fez o vídeo anterior Faça drift pela rota com velocidade em ângulos extremos Ah, então vamos lá, do próprio Como é que fala Do próprio Ken Block, vamos lá, vamos lá Deixe aquele like, aquele favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal galera Compartilha nas redes sociais pra ajudar também E é isso aí O que vocês estão achando dessa série novamente no canal Do Need Enquanto não tiver outro Need Vai, vai rolar Enquanto não tiver outro BF Vai rolar E é nóis aí Vamos que vamos Ficando rouco do nada Vamos que vamos Ixi Fugindo da polícia Quem tá ganhando? Mas tá perdendo, né Pelo jeito Nossa senhora Cara Que delícia Que delícia De drift Tamo perdendo, hein Vamos esperar os cara Aí, agora não vai Bateram na gente Vamos que vamos Ô caralho Puta que bagunça da porra O René tá ganhando ali É que é difícil de dirigir com esse carro, galera Na moral Ô caralho Foi mal Foi mal, galera Foi mal Olha que bosta, mano Acho que só quem bloque da vida real Pilota esse carro aqui Porque ele é muito ruim Caramba Não achava que era tão difícil assim, não É, fizemos o ponto Ganhamos alguma coisa Tive que abaixar o volume ali Pra ver se tava alto na TV Foda, hein, galera E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Minha voz do nada Ficou rouco Fiquei rouco Mas vamos fugir primeiro Da polícia Vamos voar Eita, porra Fiquei olhando no mini mapa Vamos ver se a gente fatura uma grana aqui, né E o bicho é nervoso, hein Ó que drift delícia E aí, fugimos E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Falou Fui